O filme de hoje é Caramuru, a invenção do Brasil. É um filme de 2001, produzido e dirigido por Guelha Reis. Sim, ele é protagonizado por três atores bem conhecidos. O Celton Mello, que é o Caramuru, vulgo Diogo Alvarez. A Débora Seco sendo a Moema, que é uma indígena, e a Paraguaçu, a Camila Pitanga, sendo a Paraguaçu, que é a irmã da Moema. A maior parte da história acaba girando em torno desses protagonistas. Mas no início da história, o Diogo Alvarez, personagem do Celton Mello, está na Europa, está em Portugal, acaba se envolvendo numa série de problemas lá e é deportado. O navio naufraga e ele acaba parando aonde? No Brasil. No Brasil ele entra em contato com o Paraguaçu, que leva ele para a tribo dela, os Tupinambás. E lá na tribo dela, ele começa a conhecer a cultura deles. Tanto costumes de não ter propriedade, falta de uso de roupas e tal, e até o antropofagismo, que é um conceito bem conhecido da história, da sociologia e até da literatura. O antropofagismo, pelo contrário do que algumas pessoas pensam, não é canibalismo. O antropofagismo te alimenta da carne do teu inimigo, esperando ter algum retorno. No filme, o Karamuru, ele é citado como um homem corajoso. E esse homem corajoso, eles querem comer, para conseguir aderir essa coragem que ele tem. Quero tudo nos trins, para lhe devorar nos conformes. Devorar? Acaso devorar em vossa língua significa casar? Não, ora. Quer dizer comer. A boca. E porventura vocês pretendem me comer? O filme também faz uma crítica a certos costumes da Europa na época. Por exemplo, era absolutamente repugnável para o Karamuru ter duas esposas. Ele não conseguia conceber que ao mesmo tempo ele podia ser o marido da Paraguaçu e da Moema. Era algo inconcebível. Ao mesmo tempo, ele conseguia aceitar a ideia de que uma era a esposa e outra a amante. Então, o filme também faz uma crítica. Ele cita até que é errado se ter amante, mas que algumas pessoas tentam porque ele não pode. O filme tem uma pegada bastante satírica, muito irônica. Em alguns momentos é até difícil conseguir discernir o que é pura imaginação e o que de fato tem com a história. É que não seria só a imaginação. A história do filme se deriva de uma lenda, a lenda de Karamuru. Tem até estátuas na Europa dele e da Catarina do Brasil, que é o nome dado a Paraguaçu quando eles vão para a Europa. Que remetem a essa lenda de descoberta do Brasil, de amizade entre colonizador e colonizado. Só que, na verdade, a descoberta, a conquista, elas foram coisas bem mais bruscas. A violência dos colonizadores foi uma coisa incrível. Teve muita morte. Correto. Eles fizeram amizade com algumas tribos para duelar com outras tribos. Eles usaram os indígenas como massa para combater os próprios indígenas. Até aquela relação de amor que se tem ali, entre os três, aquele triângulo, é uma relação que provavelmente não aconteceu. Se tinha uma relação muito mais brusca, não se tinha um consentimento em relações sexuais ali. E é isso. Mas o filme trabalha, de forma artística, a história do Karamuru muito bem. É um filme bonito, com trilha sonora. Ele tem referências poéticas também. Tem várias referências poéticas. A trilha sonora tem músicas do Lenine, que, bem, eu adoro o Lenine. É, o Lenine é muito bom. E tem uma batida bem... que se adapta muito bem ao filme, né? Uma batida bem brasileira, uma batida bem derivada do tambor, por exemplo. A fotografia é bonita, recitam um poema do Camões. Sim. Tem até a história que refere-se à Moema, que é o poema A Morte de Moema, se eu não me engano, é esse o nome do poema. Que fala um pouco da história de Moema, só que no filme ele é adaptado, né? A Moema não morre no filme. Não é um spoiler também. Quer dizer, é um spoiler, mas é um spoiler bom. Então tá, essa é a dica de filme de hoje. A gente espera que você tenha gostado. Se você quiser saber mais de história... História do Brasil, história geral, literatura, até essas coisas de exatas... Então, acessa lá, aulalivre.net. E por hoje é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Paz o Tantra aí. Paz o Tantra aqui, livre. Tchau. 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 Tchau.